No CSGO, vocês estão ligados que toda faca possui uma ou mais animações de saque e de inspeção. Então, ó, eu tô aqui com a Butterfly, essa é uma animação de inspeção, tem outra, né, ó, essa é uma, deixa eu ver se vai a outra, ó, essa é a outra, tá ligado? E a Butterfly também tem duas animações de saque, essa e essa. Isso varia de faca pra faca, tem faca que tem só uma animação de inspeção e uma de saque, como por exemplo a M9. Mas fato é que toda faca no CSGO tem a animação perfeita, ou quase perfeita, exceto duas. Uma é a Butterfly, e eu acho isso zoado, porque normalmente uma skin de Butterfly é muito mais cara que a mesma skin pra qualquer outra faca, tá ligado? Então, tipo, Safari Mesh, a Butterfly Safari Mesh é mais cara que a Flip Safari Mesh, Bayonetta, risco dizer até que mais cara que a M9 é carambit. Ela tem uma imperfeição que me incomoda bastante, é quase imperceptível, mas não deixa de existir, tá ligado? Inclusive, várias vezes que eu fiz alguma cena em câmera lenta da Butterfly aqui no canal, pra mostrar algumas que vocês já perceberam e comentaram, que é o pulso impossível, tá ligado? Vocês repararam? Repararam? Vou colocar um comando aqui, que deixa tudo em câmera lenta. Tá maluco, cara? Não, isso não existe, gente. Isso é bizarro, mano. Essa animação não tem erro nenhum, é perfeita, tá ligado? É sensacional. Agora essa daqui, meu amigo. É besteira? É. Faz a Butterfly ser uma foca menos legal? Não, né, porque quase imperceptível. Agora todo mundo vai começar a perceber, agora que eu falei. Mas eu acho que é algo que a Valve poderia corrigir, e não é muito difícil. A Valve já tem mexido, né, nos últimos anos em algumas animações. Em 2018, ela colocou uma nova animação pra nesse artigo, então pra quem coloca uma nova animação, corrigi. Pequeno erro. Assim, é um detalhe que, sei lá, pra mim faz a diferença. Tem outra faca, vamos dar aqui de lado pra vocês verem, que é a Paracord. A Paracord, ela não tem erro na animação, tá ligado? O erro dela, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, que pra mim era uma animação secreta, eu descobri que não é uma animação secreta. É um bug. Ó, se eu fico especiando várias vezes, apertando, ó. Aí, ó, vocês viram? Deu pra ver, né? É só ficar apertando FR, 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 e ela buga. O cara gira o braço em 360 graus e não volta, tá ligado? Ele age como se fosse algo normal, mano. É bizarro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora eu vou ficar um ano aqui e não vou conseguir, né? Enfim, não tô conseguindo aqui agora, mas é algo que acontece e não deveria nunca acontecer. Porque o CS é um jogo que tenta simular a realidade, não é um jogo que tem magia, por exemplo. Porque não existe magia na vida real. Então esse tipo de coisa não deveria acontecer, porque eu não conheço ninguém que consiga girar o braço 360 graus, tá ligado? E continue a vida normalmente, né? Isso aqui tá bem esquisito. É bem bizarro. Inclusive, guys, comprei a rifa dessa faca. Ela é uma Blue Jam. Acho que agora eu vou conseguir. Quase. Tem que ser quando pega a animação secundária dela. Enfim, essa paracord aqui é uma paracord de Blue Jam. Field Tested. Field Tested de um Minimal Wear, não tenho certeza, cara. Enfim, ela é sensacional. Muito azul. Vale cerca de R$21,00. E eu tô rifando ela, mano. Tô rifando R$10,00 o valor da rifa. Vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado pra quem tem interesse. Mas sério, essa animação dá agonia, cara. Dá agonia, mano. Porque parece que o cara quebrou o braço, mano. Literalmente. E acho que a Valve poderia corrigir... Aí, ó. Sai fora. Sai, tá maluco. Acho que a Valve poderia corrigir isso daí, mano. Porque é um detalhe. Mas que faz a diferença. Pra quem gasta muito dinheiro numa faca, ela só busca perfeição, tá ligado? Então, vamos deixar perfeito aí, Valve. É fácil pra vocês. Eu tenho certeza. E aquilo, né? Isso só acontece com a Butterfly e a Paracord. Com nenhuma outra faca isso acontece. Então, dá pra resolver, né, Valve? Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE. O link do site e do formulário tá na descrição. E agora o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HPF sorteio.